E também saiu hoje no Diário Oficial da União a decisão do Conselho Curador do FGTS sobre o pagamento aos trabalhadores de parte dos lucros de rendimentos relativos ao ano passado. Com isso, até o final de agosto, serão creditados mais de 8 bilhões de reais nas contas vinculadas. Os trabalhadores vão receber na conta do FGTS 96% do lucro líquido obtido pelo fundo em 2020. Isso dá mais de 8 bilhões e 100 milhões de reais, valor 8,3% maior do que o que foi distribuído no ano passado. Os recursos vão estar nas contas de 88 milhões de trabalhadores até o final deste mês. Isso é muito importante por dois fatores. Primeiro que o FGTS rendeu mais que a inflação. Então, contra o IPCA de 4,52 de 2020, o fundo rendeu 4,92, mais inclusive que a cadeneta de poupança. O lucro será depositado na conta do fundo de forma proporcional ao que cada trabalhador tinha em dezembro de 2020. O recurso pode ser sacado, por exemplo, quando o trabalhador é demitido sem justa causa. A liberação dos recursos do FGTS para os trabalhadores dos lucros obtidos em 2020 não altera as regras para o saque dos valores que o trabalhador tem na sua conta do FGTS. Esse é um colchão de recursos, uma reserva de recursos que o trabalhador tem para fazer frente é uma série de situações em que ele pode enfrentar ao longo das suas atividades produtivas. A consulta ao saldo do FGTS pode ser feita no site da Caixa, pelo aplicativo FGTS e também no Balcão de Atendimento de Agências da Caixa Econômica Federal. Para mais informações, o trabalhador também pode ligar para o telefone 0800 726-0101.